E aí pessoal, beleza? Hoje o 2 Minutos de Química vai falar sobre a quantização da energia e o modelo atômico de Bohr. Bom, inicialmente vamos falar um pouco sobre quantização da energia que foi a observação mais importante do cientista alemão Max Planck. Na verdade ela foi uma observação feita dentro de vários experimentos que surgiram na época, como espectroscopia, a questão da interação da radiação do corpo negro e a questão do efeito fotoelétrico. Todos eles foram explicados por meio da quantização da energia. E isso nada mais é do que dizer que a energia não pode admitir valores contínuos. Ele vai ter valores que são múltiplos de alguma coisa, ou seja, eles tem uma espécie de salto padrão. Falando um pouco de Bohr, nós temos que ele nasceu na Dinamarca e foi um dos maiores cientistas na questão da atomística atual. Se vocês lembrarem um pouco do vídeo anterior sobre o modelo de Rutherford, nós vimos que o átomo basicamente se constituía por um núcleo no qual nós íamos observar as partículas positivas e ao redor dele nós temos elétrons girando em uma forma quase que aleatória. Bom, a evolução do modelo surgiu devido justamente a quantização da energia, onde temos que esses elétrons não podem admitir simplesmente qualquer distância para o núcleo. Eles possuem distâncias fixas e definidas que são chamadas de órbitas. Bom, dentre suas principais observações nós temos os postulados de Bohr, que no caso temos que os elétrons que circulam o núcleo existem em órbitas de níveis de energia definidos ou quantizados. Depois nós temos que a energia total do elétron, ou seja, sua energia cinética e potencial, não pode apresentar um valor qualquer, e sim valores múltiplos de um quanto. E temos também um pouco da explicação espectroscópica que diz a respeito que um elétron qualquer pode receber energia e ser excitado a um nível superior. E quando esse elétron volta para o seu nível de origem, ele vai emitir a mesma quantidade de energia que ele absorveu para poder promover esse salto. Quando ele emite essa energia nós temos um fóton, que é exatamente a partícula da luz. Bom, basicamente é isso. Não deixe de ver os outros vídeos sobre modelos atômicos. No caso nós temos a parte 1 com Dalton, parte 2 com Thompson e 3 com Rutherford. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida ou pergunta podem deixar nos comentários.